Música Está no ar a TV Educa e Pozuca, a escola do futuro. Vamos a mais um dia de nossas aulas. Vamos aprender mais um pouco. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, mas neste momento, na nossa aula de matemática para a educação de jovens e adultos, fase 1, com o tema localização em cima, embaixo, direita e esquerda. Portanto, essa é a aula 4 de matemática com o professor Ceneval Santana. Vamos aprender? Pensando bem na nossa problematização. Problematizando, a casa está embaixo ou em cima da árvore? Observe bem a imagem e a casa onde está posicionada. Embaixo ou em cima da árvore? Será que você descobriu? É isso mesmo. A casa está em cima da árvore. Ela não está embaixo. Logo, a gente pode entender que o ponto de referência, ele é principal. No caso ali, o ponto de referência foi a árvore. Já no nosso caso aqui, onde está o cachorro? Aqui, ele está embaixo de quê? Em cima de, à esquerda de, à direita de. Portanto, de frente para a imagem, você percebe que ele está à esquerda e ele está à direita. Portanto, o ponto de referência é a mesa, que vai indicar que o cachorro está embaixo da mesa, em cima da mesa, à esquerda da mesa e à direita da mesa. Que é usada para se ter a posição de localização do cachorro. Portanto, para se entender a localização, a gente tem que ter um ponto de referência. Logo, vamos pensar. Para poder identificar se um objeto está em cima ou embaixo, é importante determinar um ponto de referência, como foi citado. Se a minha referência for a mesa, o que está em cima e o que está embaixo? No caso aqui do exemplo, a gente tem o quê? O dado e a peça do dominó que estão em cima da mesa. Mas, abaixo da mesa, quem está? Ou seja, embaixo é a bola de futebol. Porém, se a minha referência for a bola, o que está em cima seria o quê? Temos a mesa, o dado e a peça do dominó. Contudo, será que tem algo embaixo da bola? Não temos nenhum objeto embaixo da bola, porque a bola já está no limite, que a gente pode considerar o chão. Não é isso? Então, a gente só tem objetos acima da bola quando a bola for a referência, o ponto de referência para a localização. Para localizar algo ou alguém, é importante determinar um ponto de referência. Observe o ábaco e escolha uma bolinha para localizar a posição das outras. Sendo assim, escolhendo a bolinha marrom, que ela está aqui, como ponto de referência, a bolinha branca está à esquerda ou à direita? É na esquerda ou é à direita? Em que momento ela está? Seria na esquerda ou na direita? Isso mesmo. Seguindo o padrão lá do cachorro, em referência ao ponto de referência da mesa, aqui também é o mesmo padrão. Está à direita. Então, os objetos ou pessoas podem estar localizados à esquerda ou à direita. Logo, seguindo essa permissa de esquerda e direita, seguindo o padrão aqui do sofá, que está na mesma posição das setas, podemos perceber que a planta está à esquerda e à direita do sofá. Ela vai estar em que posição do sofá? Seria esquerda ou direita? Percebendo aqui, seguindo o mesmo padrão, e o sofá como ponto de referência, digamos que a gente está aqui, seguindo o mesmo padrão do sofá, logo está à direita. Porque a direita do sofá não é a minha direita. Se eu estivesse de frente, seria a minha esquerda. Sendo assim, a gente vai perceber que todos nós temos um lado direito e um lado esquerdo. Quando precisamos localizar algo, podemos usar esses termos, direito e esquerdo. Veja se você apontar as suas duas mãos para mim. Guiando as suas duas mãos para mim, vamos perceber um experimento? Colocou? Agora, sem cruzar os braços, eles retos, sua mão direita apontará para o lado da gangorra. Aí, digamos que você está de frente para mim. Qual é a mão que você vai apontar para a gangorra? É a mão direita. Não é isso? E sua mão esquerda apontará para o meu lado, que seria o menino. direita, esquerda. Quando usamos essas palavras, precisamos dizer a esquerda de que? A esquerda do que? Do menino. E a direita de quem? Da gangorra. Portanto, a gangorra está no lado direito e o menino está no lado esquerdo. Por quê? Você é de frente para a imagem. Logo, a gente percebe que existe diferença quando se está no lugar do ponto de referência ou na frente da imagem, que foi o caso anterior visto. Quando eu estou no lugar do ponto de referência, como no caso do sofá, a direita e a esquerda mudam quando eu estou de frente para a imagem, porque aí vai ficar a direita e a esquerda que vai mudar de posição. Como o caso da menina aqui, percebam aqui a direita e a esquerda e quando ela virou, a direita foi para um lado e a esquerda foi para o outro, fazendo o lado contrário. Qual a localização dos livros em relação à menina? Está aqui a menina e onde está a localização do livro em relação a ela? Estará a esquerda ou a direita da menina? Qual será? Será a esquerda ou a direita? Aqui está a menina, direita e esquerda. Então, o livro está no lado e esquerdo está na esquerda da menina. Pensando nisso, entre direita e esquerda, em cima e embaixo, vamos às nossas palavras-chave da aula de hoje. A gente viu sobre a questão da localização e essa localização, ela pode ser em cima, embaixo, esquerda, direita e todas essas referências partem de um ponto. Ou seja, para essa localização, a gente tem que ter um ponto de referência. Digamos que, se eu quiser me guiar para algum lugar, eu vou dizer, eu vou pela esquerda, porque tem a porta de saída, ou eu vou para a direita, porque tem um monitor para eu me expressar melhor para vocês. Então, vai depender do ponto de referência e por onde eu quero seguir. Observando agora o nosso desafio, é o nosso momento de aprender praticando. Aprenda conosco e pratique para aprender cada vez mais. Sendo assim, anote aí o nome de vocês, a atividade de hoje com a data e observe a imagem em relação à mesa e escreva o que temos. Então, de acordo com a imagem, o que temos em cima? Em cima de quem? Eu não disse que é em relação à mesa? A mesa é o ponto de referência. Portanto, em cima da mesa eu tenho o que? Observe. Apesar que está um pouco antigo, hoje o pessoal usa muito mais atualizado, né? Para ligar, para receber mensagens. mas esse daqui é ele mesmo, viu? Pensar, um C, a dica já foi dada. Temos também um, o quê? Com o quê? Então, está em cima da mesa. E abaixo da mesa? Ou seja, embaixo da mesa. Quem é que está? Embaixo. Quem é que está? Mas só é o animal? Tem mais alguma coisa? Eu acho que a gente tem um objeto aí de lado animal. Portanto, o que está em cima da mesa e o que está embaixo da mesa. Registre aí nesse nosso desafio, né? Faça com atenção e aprenda de montão conosco aqui na TV Educa e Pojuca. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri